Oi, 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 oi Oi, o Pitigal eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite, matrimeda Pele na pele, cara na cara Revolando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom De garoto putão, que louca a imaginação Eu vou tacar o peru na novinha do Ardão Gosta de tacar na pele, na gosta de jogar dedo Mete a pica na espionha, deixa de barriga Olha o vidigal, eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda é pelada Eu botando e tu gerando tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Revolando você vai com muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom De garoto putão, que louca a imaginação De garoto putão, que louca a imaginação Eu vou tacar o peru na novinha do Ardão Eu vou tacar o peru na novinha do Ardão Não gosta de tacar na pele, não gosta de jogar dedo Não gosta de tacar na pele, não gosta de jogar dedo Mete a pica na espionha, deixa de barriga Mete a pica na espionha, deixa de barriga Tchau, 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 tchau.